A Corregedora-Geral da Justiça do Trabalho, Ministra Dora Maria da Costa e uma equipe do Tribunal Superior do Trabalho analisaram o andamento de processos, prazos, documentos e procedimentos administrativos da Justiça do Trabalho cearense. A Correição Ordinária no Tribunal Regional do Trabalho do Ceará foi realizada no período de 22 a 26 de julho. A Corregedora-Geral foi recepcionada pelo presidente do TRT do Ceará, desembargador Durval César de Vasconcelos Maia, assessores e diretores do Tribunal. A ministra também se reuniu com a vice-presidente, desembargadora Maria Roseli Mendes Alencar e o Corregedor Regional, desembargador Clóvis Valença Alves Filho. Ainda como parte de sua agenda, a ministra Dora Costa visitou os Centros de Conciliação Sejusques e a Escola Judicial do TRT cearense. Os trabalhos de correição encerraram-se no dia 26 de julho, quando foi realizada a leitura da ata de correição com o diagnóstico dos principais indicadores da Justiça do Trabalho do Ceará. A leitura do documento foi realizada no plenário do TRT, com a presença de mais de 100 pessoas, dentre magistrados, servidores e estagiários da instituição. A ministra avaliou como positivos índices da Justiça do Trabalho do Ceará, principalmente dados relacionados à execução trabalhista, número de processos conciliados e a quantidade de audiências presenciais realizadas pelos magistrados. O balanço é muito positivo, o tribunal está seguindo todas as normas do conselho, com algumas pontuações, mas nada que prejudique o bom andamento. Claro que a gente cobra prazos, mas o tribunal está muito bem e eu estou saindo muito satisfeita. Por quê? Porque na luta que eu venho travando para que os juízes e os advogados voltem a fazer audiência presencial depois da pandemia, para minha grande surpresa, o tribunal de Fortaleza está já no 21º tribunal que eu visito nesses quase dois anos. E o índice é altíssimo, então eu penso que isso quem ganha é o jurisdicionado. Indagada sobre os acordos na Justiça do Trabalho do Ceará, a corregedora falou da importância da conciliação. Bom, eu penso que o acordo é o melhor caminho. Então, por quê? Porque é mais rápido e as partes saem com aquela sensação de que ninguém ganhou ou todos ganharam. Então, o impacto é muito bom, porque nem sempre as pessoas aceitam uma decisão judicial, porque sempre uma parte perde, ou a outra ganha ou fica empatado. Então, o acordo dá aquela sensação de alívio, porque saiu rápido a conciliação e cada um segue a sua vida. O presidente do TRT do Ceará comentou o resultado da correição. O resultado da correição eu avalei o que foi muito bom. Toda correição é impossível não haver recomendações, não haver um acerto de prumos, não haver um realinhamento das práticas, dos procedimentos. Mas eu acredito que a nossa correição foi muito bem, conduzida pela ministra Dora. E os resultados foram satisfatórios. Tivemos índices expressivos no comparecimento dos juízes às audiências presidenciais, um índice que se destacou no cenário nacional, dentre outras práticas que são adotadas aqui no TRT, que só nos engrandece, só nos orgulha o trabalho que é feito pelos magistrados, tanto de segundo grau como de primeiro grau e também, sem ouvidar, a inestimável colaboração dos servidores, porque sem eles nós nada podemos fazer. Então, eu reputo que o resultado da correição foi muito bom e esperamos sempre uma melhoria nos trabalhos, esperamos que a próxima correição seja melhor do que essa, porque a gente sempre busca um aperfeiçoamento, um aprimoramento das práticas em prol do jurisdicionado. Então, esse é o nosso objetivo principal, é prestar a veredição de maneira celere, eficaz e sempre de maneira justa.